Olá, seja bem-vindo ao vídeo 4 da série Inteligência Emocional, uma série que trata das ferramentas usadas no coaching integral sistêmico e no método SIS e eu estou trazendo para você, para que você busque resultados, para que você as use, para que você tenha ganhos para você e para as pessoas ao seu redor. E hoje eu vou falar de comunicação não verbal, que na verdade é a continuação do vídeo passado quando eu falei de vícios emocionais e aqui eu vou te ensinar como usar a comunicação não verbal para acessar a farmácia cerebral que você tem e produzir hormônios e neurormônios que você precisa para ser feliz, ser bem-sucedido, ser determinado, ser campeão, ser pacífico. Então, fica atento. Eu quero lembrar que nada do que eu falo aqui é autoajuda, nada do que eu falo aqui é motivacional. Eu lembro, eu sou pós-doutor pela Florida Christian University nos Estados Unidos, em Orlando, Flórida. O que eu falo aqui sobre essa comunicação não verbal também está no meu livro, O Poder da Ação. Esse livro, O Poder da Ação, que eu publiquei esse ano, ele já saiu várias vezes na Veja, entre os livros mais vendidos do Brasil e na revista Valor Econômico sobre Business e Negócios, mais de 12 vezes. Então, tudo o que eu falo aqui está nesse livro. Não é autoajuda, não é motivação, pelo contrário, ferramentas de alta performance, ferramentas vão te levar para a ação. E eu peço que você fique atento a esse ferramental chamado comunicação não verbal. Então, vamos lá. Quando eu falo em comunicação não verbal, eu falo de tudo que eu comunico, em atos, em comportamentos, em ações, sem palavras. Então, veja bem, eu estou comunicando algo? Isso é uma comunicação não verbal. Isso é comunicação não verbal. Isso é comunicação. Tudo comunica. Minha postura comunica, meus gestos comunicanos, minha voz comunica. Não as palavras nesse momento, mas a voz comunica, o tom, intensidade, diapasão da voz comunica. Meus gestos, meu olhar, minha expressão facial comunica. E isso é interessante. Mas essas pessoas sabem que isso comunica para quem está lá. Mas mais do que comunicar para o outro, comunica para mim e comunica para a minha mente. E vamos lá. Tudo que eu comunico produz uma química interna, uma química hormonal, neuro hormonal, enzimas. Tudo. Tudo que eu comunico. Se eu comunico, vamos lá. Se eu comunico raiva. Eu não estou com raiva. Nesse momento, zero raiva. Mas se eu finjo e comunico raiva, droga, porcaria, que saco, poxa. Nesse momento, o meu cérebro entende essa comunicação e automaticamente ele começa a produzir adrenalina. Nesse momento, meu coração bate mais forte, produzindo mais oxigenação no sangue, me dando explosão muscular, me dando força. Força para abater ou força para fugir. Talvez até congele-me aqui parado. Isso é adrenalina. Vai me fazer suar. Minha pupila, quando eu estou com raiva, dilata. E eu fico mais atento. Eu perco a visão periférica, mas fico mais rápido. E tudo isso produzido pela adrenalina. Uau! E por que meu corpo produz adrenalina agora? Porque eu comuniquei raiva. E se eu comunicar, se eu comunicar, vamos ver, estresse. Meu Deus. Caramba. Ai, ai, ai. Putz, grila. E agora? Como é que vai ser, gente? Será que vai cair um meteoro na Terra? Meu Deus. Disseram que poderia cair um meteoro na Terra, que talvez daqui a um bilhão ou daqui a cem milhões de anos. Como será que isso vai acontecer? E por mais absurdo que seja o tema da minha ansiedade, desse estresse, meu corpo, meu cérebro percebe essa comunicação e começa a produzir cortisol, o hormônio do estresse. Eu não preciso de um motivo real. Basta me comunicar com uma pessoa estressada. É assim que funciona. Não é como eu quero, não é como você quer. É como o ser humano é. É como os livros e a ciência mostra que é. Então, veja bem, tudo que eu comunico produz uma química. Uma química de felicidade, sucesso, ou uma química de fracasso. Quer fazer uma experiência comigo, que eu faço lá no Método SIS? Vamos lá. Se você puder e quiser, e quiser experimentar, fica em pé diante da tela e segue o que eu vou te dizer. Desde que eu te conduza. Mas antes, escreve aí qual é o teu estado de espírito nesse momento. De 0 a 10, qual é o teu estado de espírito? Como você se sente? O teu bem-estar subjetivo agora, de 0 a 10. Coloca aí. Colocou? 7, 8, 6, 5? Coloca, não importa. É o seu estado. Coloca. Ok. Agora eu peço que você fique em pé comigo. Adeca o teu computador, a tela, para que você possa ver. E eu quero agora que você franza a testa, aperte os olhos e olhe entre os pés. Apertando. Isso, aperta bem. Aperta bem. Aperta os olhos, aperta a boca, aperta o punho. Suspira. E segue assim. Respira pelo nariz, solta entre os dentes o ar. Respira entre os dentes. Olha para o chão, entre os pés. Balança a cabeça negativamente. Faz uma interjeição com a boca. Olha, sente. Sente o que você está percebendo, o que você está sentindo nesse momento. Morde os lábios, aperta os olhos. Isso. E agora? Dá uma nota de 0 a 10 por como você se sente agora. Como é que você se sente? Dá uma nota. E se você tiver o cérebro normal, É, com o corpo caloso inteiro, Você ficou mal. Você ficou mais triste, mais deprimido. Se sentindo infeliz, talvez. Talvez tenha dado até vontade de chorar. Isso é o que acontece. Se você fez o que eu te pedi, é isso que acontece. Paulo, por quê? Porque quando o cérebro entende essa comunicação, Ela percebe luto, tristeza. E o que é que o cérebro faz? Produz. Acesse a sua farmácia cerebral E produz a química de tristeza. Ela baixa a serotonina. Ela baixa a testosterona. É isso mesmo. Baixa a endorfinas. E aí o cortisol assume E a pessoa fica triste com a falta de serotonina. E quem produziu isso? Você, com a tua comunicação não verbal. Uau! É isso mesmo, é. Agora, olha bem pra mim. Olha bem pra mim. Esquece. Eu fiquei menos de 30 segundos. Agora fica 30 minutos assim. 30 minutos assim. Como é que você vai ficar depois de 30 minutos emocionalmente? Melhor. Fica 3 horas assim. Ou então em posição fetal na tua cama. Com tudo apagado. Como é que você vai se sentir depois de 3 horas assim? Ou 3 dias. Sabe qual é o nome disso? Depressão. Independente se você tem problemas ou não. Independente de como está o seu cérebro. Você vai ter um sentimento e sintomas de depressão. Por quê? Porque você não gerenciou a tua comunicação não verbal. E é assim que acontece. É assim que acontece. É batata. Paulo, e qual é o contrário dessa comunicação? Vitória. Alegria. Yes! Yes! Uuuh! E aí você está dizendo assim. Paulo, isso é verdade? É! Eu posso vibrar. Eu posso pular. Yes! Yes! Eu posso comemorar. Eu posso celebrar. Paulo, isso não é meio idiota? É. É meio idiota. Mas funciona. Mas funciona. E sabe por que é idiota? Porque talvez você nunca tenha ouvido falar. Por isso é idiota. Paulo Vieira, você diz isso sim. Eu digo isso desde 1999. Uso isso nos meus cursos desde 1999. Naquela época de forma empírica. Mas hoje, amigo, hoje, amiga, grandes cientistas de Harvard confirmam a mesma coisa. Você vê aqui, essa imagem que você está vendo aqui é Amy Kuld. Ela é cientista de Harvard. Essa palestra que ela deu aqui foi no TED Talks. Um canal de entretenimento tecnológico gigante. Sem dúvidas. E ela fala, ela fala que nós podemos produzir a química que nós queremos. A química do sucesso que nós queremos. Ela ensina aqui como a pessoa pode se tornar autoconfiante. Paulo, autoconfiante só com a comunicação não verbal. Olha, sim, se tornar autoconfiante só com a comunicação não verbal. É o que eu estou te ensinando. As pessoas complicam muito. As pessoas vendem dificuldades. Para depois vender facilidades. Quando Deus, Deus criador nos fez. Completo o que nós precisamos. Bem completos. E estamos buscando fora o que já está dentro. E é o que eu estou te ensinando. Eu posso, você pode. Nós podemos usar essa comunicação não verbal ao nosso favor. Outro cientista que eu te trago é Robert A. Emmons. Veja bem. Vou botar o nome dele aqui. Robert A. Emmons. Da Universidade da Califórnia, em Davis. O que ele fez? Ele pegou 300 pessoas. 100 pessoas, 100 pessoas e 100 pessoas. As primeiras 100 pessoas, ele buscou 10 primeiro. E dessas 10 pessoas, ele deu um texto. E esse texto, ele pediu que as pessoas avaliassem se era um texto otimista ou pessimista. Mas para isso, ele deu duas canetas. Com a primeira caneta, botaria na boca, fazendo um bico. E a segunda caneta, de fato, ia escrever e responder um questionário sobre o texto. O que diria se o texto era otimista ou pessimista? E aí, o segundo grupo, no mesmo momento, tinha outras 10 pessoas. Com o mesmo texto. Veja bem, o mesmo texto. Só que apenas uma caneta. E essa caneta, não botava em lugar nenhum. Apenas respondia o questionário para dizer se o texto era otimista ou pessimista. E com o terceiro grupo, também pegou 10 pessoas. Deu o mesmo texto. Só que aqui, agora foram duas canetas. Uma caneta, botava na boca. Assim. Como quem simula um sorriso. E a segunda caneta, apenas para responder. E sabe o que foi interessante? Nessa primeira rodada, Essas pessoas que botaram a caneta fazendo bico, avaliaram o texto mais pessimista. Essas pessoas avaliaram o texto neutro. E essas pessoas, simulando um sorriso, avaliaram o texto mais otimista. E eles disseram, interessante, é o mesmo texto. Mas esses grupos avaliaram de formas diferentes. Esse fazendo bico de forma mais pessimista. Esse de forma neutra. E esse de forma otimista. Vamos pegar mais 10 pessoas de cada grupo. E repetir o mesmo experimento. E o que aconteceu? Quem fazia bico? Apenas uma comunicação sutil, facial, não verbal. Pessimista, neutro e otimista. Quem fazia, simulava um sorriso. Interessante? Mais 10. Mesma coisa. Quem fazia bico? Negativo. Aqui, neutro. E aqui, otimista. E com as 300 pessoas, cada rodada desse experimento, se via que as pessoas percebiam o mundo de maneiras diferentes. E quem determinava essa maneira de perceber o mundo? Ou otimista ou pessimista? A expressão facial. A comunicação não verbal. Caraca! Quer dizer que a minha comunicação não verbal determina, inclusive, como eu vejo o mundo? Claro! Tira a serotonina e olha como você vê o mundo. Põe testosterona, como você vê o mundo. Enche de cortisol, como você vê o mundo. Nossos hormônios determinam nossas percepções, nossa função cerebral e corporal. Então você que está entendendo o poder que nós temos. M.Could, aquela cientista de Harvard que eu te mostrei, falou que eu falo há muitos anos. E ela ensina para você ser mais autoconfiante. Faz a posição da mulher maravilha. Quando as pessoas ficam assim por 25 minutos, os níveis de testosterona aumentam em 25%. E quando a testosterona aumenta, a sensação de domínio e poder aumenta também. A autoconfiança aumenta. E nesse momento, o cortisol baixa automaticamente. Porque a pessoa agora está no controle. E quem fez isso? Apenas uma comunicação. Uau! Caraca! Uau! É assim? É, é assim que acontece. É dessa maneira que acontece. E foi apenas uma mudança corporal. Uma mudança da comunicação não verbal. Então eu posso tornar-me mais autoconfiante fazendo a posição da mulher maravilha, como ela chama no vídeo dela? Sim. Nós fazemos diferente. Nós fazemos assim, yes, 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 yes. É assim que nós fazemos. Por que, Paulo? Porque eu produzo muito mais testosterona do que ficar apenas assim. E agora eu modulo o meu humor. Eu decido pelo meu humor. Porque eu decidi antes pela minha comunicação. E aí eu entendo que a minha comunicação define e determina meus pensamentos. E os meus pensamentos, mediante essa comunicação, definem meus sentimentos. Define minha percepção sobre o mundo. Isso é gigante. Isso é tremendo. Isso é uma porta que está se abrindo para o mundo. Mundo de possibilidades. Onde eu mudo o meu humor, mudo meus sentimentos. Apenas por causa da minha comunicação não verbal. E eu estou te dando bibliografia. Eu não estou chutando. Está aqui M.Could. Está aqui M.Could. Ted Talks. Você pode ensinar a qualquer hora. Está aqui Robert A.Emos. O livro dele. Está aqui Macallough. Que também é outro cientista. Que fala sobre gratidão. Está aqui Paul Ekman. Que fala de comunicação não verbal e migroexpressões. Quatro grandes cientistas reconhecidos mundialmente. Falando isso que eu falo desde 99. Claro que eu fui muito criticado. Eu fui muito ironizado em 99 quando não tinha todas as provas científicas. Mas hoje está aqui para você tudo isso. A questão é. Agora você define como são os seus sentimentos. Você pode definir qual é o seu humor. Você pode definir o seu comportamento agora. E quando eu defino o meu comportamento, defino o meu sentimento, defino a minha atitude diante da vida. E se eu fosse aprofundar nisso. Você não sabe a quantidade de material bibliográfico, científico que eu tenho. Depoimentos, centenas, talvez milhares de depoimentos de pessoas que mudaram. Seus resultados mudando. E nós vemos isso no Método CIS todos os dias. Pessoas dando depoimentos incríveis, maravilhosos. Grandes executivos falando de performance diferente. E imediata. Donas de casa. Pessoas normais. Médicos. Doutores falando das suas mudanças radicais. Quando decidiram. Veja bem. Quando decidiram por uma nova comunicação. Uma comunicação aceitável. Uma comunicação boa. Uma comunicação produtiva. Então amigo. Eu te convido. Amiga. Eu te convido. Te convido a comunicar o que tem de melhor. Independente das circunstâncias. Paulo. Minhas circunstâncias estão muito ruins. Estão ruins. Então viva o luto. Chore. Pranteie. Mas vai chegar uma hora que você tem que decidir comunicar a vitória. E nessa hora levanta as suas mãos. E começa. Yes. Yes. A comunicar a vitória. Paulo. Mas não tenho vitória. Não importa se não tem vitória. Você só vai ter vitória quando tiver atitude mental adequada. E para ter atitude mental adequada. Comunica as coisas que vão te dar essa atitude. É isso que eu estou falando. Então. Você entendeu o que é comunicação não verbal. E saiba. Que a repetição dessa boa comunicação. Produz uma nova química. E se você for forte o suficiente. Persistente o suficiente. Nessa boa comunicação. Por abstinência. Aqueles vícios do passado. De cortisol. Baixa serotonina. Baixa testosterona. Elas vão ficando para trás. E eu sei que talvez para a maioria das pessoas que estão vendo o que eu estou dizendo. É muito diferente. Não confie em mim. Eu te dei bibliografia científica. Vai lá e acessa. Esquece que eu sou. Tenho o seu PHD. Esquece que eu sou PHD. Porque às vezes é mais fácil confiar que eu não criei lá fora. Ok. Pois olha para os americanos. Olha para o australiano. Vê o que eles dizem. Compre um livro. Acessa esse vídeo da M. Cood no TED Talks. Está aí. E você vai ver que eles estão dizendo exatamente o que eu digo há muito tempo. Está bom? Então se você gostou disso. Achou interessante. Faz perguntas. Mais bibliografia. O que você precisar. Mais questionamentos. E também. Se inscreve no nosso canal. Porque tudo que eu publico. Todos os vídeos no YouTube. Você vai receber na sua caixa de e-mail. Automaticamente. Sempre que eu publicar um. Está bom? Um grande abraço. Se você achou esse vídeo importante. Também compartilha com o maior número de pessoas. Que você acredite que ele pode ajudar. E assim nós fazemos aquela corrente do bem. Um grande abraço. Sucesso. E Deus te abençoe.